E a pandemia do novo coronavírus vai levar a economia mundial a registrar em 2020 o pior desempenho desde a grande depressão de 1929, segundo relatório divulgado pelo Fundo Monetário Internacional hoje. O órgão passou a estimar que o produto interno bruto global deve recuar 3%. No caso do Brasil, o FMI prevê que o PIB deste ano vai encolher 5,3%. Mercado financeiro agora na sua tela, como é que o dólar operou hoje? Vamos dar uma olhadinha? Dólar comercial aí na sua tela, fechando nessa terça-feira a 5,19 com uma alta de 0,13%. Uma estabilidade aí que dá um ânimo para o mercado financeiro. Índice Ibovespa na sua tela, 79.918, também em alta de 1,37%. E o G7, grupo composto pelos sete países mais ricos do mundo, afirmou hoje estar pronto para suspender temporariamente o pagamento de dívidas por países pobres. Em comunicado, o grupo disse que a iniciativa forneceria apoio para ajudar esses países a lidarem com os impactos da crise na economia e nos sistemas de saúde, devido ao avanço do novo coronavírus. O grupo também reafirmou o compromisso de trabalhar de forma coordenada para combater o vírus e minimizar os efeitos econômicos da doença. É uma declaração muito importante, que sai histórica, e a gente vai ampliar o assunto com o Miguel Daúde. Daúde, se essa preocupação com os países mais pobres, ela tivesse surgido antes, o mundo estaria mais preparado para enfrentar as consequências da pandemia? Bom dia, boa noite para você. Boa noite, Suelen, boa noite a todos. Não tenho dúvida que estaria mais bem preparado. Esse sentimento do G7, com os sete países mais ricos do mundo, ele vem tarde, mas nunca deixaria de ser oportuno. Em que foco que eu quero dar essa motiva? A preocupação, Suelen, é que o mundo, nos últimos anos, nos 20 anos para cá, ele teve uma evolução muito grande. Se criou uma sinergia enorme em você fazer fusões, incorporações. Você foi aligiando as pessoas da participação do modelo capitalista. Nós chegamos a ter, na Europa, mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. O mundo foi se transformando muito rapidamente e a riqueza mundial acabou ficando na mão de poucos. E, recentemente, também, nós estamos observando os próprios Estados Unidos, a Europa, a China. São países, estou falando nas maiores economias, que trancam a sua economia de forma que eles têm uma proteção dos seus mercados. Protegem. Eles querem exportar, querem negócios, mas eles protegem o seu mercado. Então, isso provocou uma descompensação de renda muito grande no mundo. Quer dizer, nós tiramos a diferença social entre poucos, que a ponto de 5 bilionários, trilhadários, têm 40% da riqueza mundial. E isso evitou que os países em desenvolvimento, os países pobres, pudessem participar desse processo de estabilização socioeconômica. Como é que se dá isso no mundo moderno? Via comércio. Eu exporto para você o que eu posso, como agora a gente está vendo, a crise vai derrubar os preços das commodities. Sempre foi assim. Toda crise que existe derruba os preços das commodities. Por quê? Porque esses países não têm outra coisa. Agora, perto da África, eu até já cheguei a comentar isso, tem países da África, de 5 milhões de pessoas, que têm 3 respiradores. Outros têm 5 respiradores. Então, o G7, ele está percebendo o seguinte. Que o mundo não pode evoluir sem a participação de todos. Não é uma questão de humanidade. Por que com esse povo aí não dá para falar em questão de humanidade, humanitária? Olha, você tem que ser mundinho, você tem que olhar para o seu próximo. Nesse linguajar não existe. Mercado financeiro, o que manda é o dinheiro no bolso. O resto é o que se dane. Então, quando você começa a perceber a vulnerabilidade da economia mundial, da sociedade mundial, que se aflorou agora com essa questão do coronavírus, infelizmente, você percebe que o mundo não pode continuar desse jeito. O mundo tem que ser mais solidário. O mundo tem que haver a participação de todos. Não alguns países meter a riqueza mundial a favor da sua população? E os outros países? Eu estou fazendo aqui um discurso, mas não sou socialista, não. Eu estou fazendo um discurso mais pelo lado do coração do que pelo lado de ideologia. Quer dizer, não é justo. Agora, quanto mais gente participando do consumo, se você importa algum produto, areia, vamos acordar lá, de algum país que não tem nada, você dá dinheiro para eles. Você não vai usar essa areia, mas você está dando dinheiro para eles para que eles se torne, aumente o poder de compra e passe a comprar de você. Então, a sociedade, com essa posição do G7, mostra que eles sempre souberam que tem que haver mais solidariedade. E essa solidariedade, como forma de você distribuir riqueza no mundo, ela se dá exatamente pelo comércio, via comércio. Então, eu espero, Sueli, que a partir de agora, o mundo olhe com profundidade esse desastre econômico, esse desastre sanitário que o mundo está passando. De repente, o mundo para, em função de um vírus que acaba levando várias pessoas para os hospitais, sobrecarregando o sistema de saúde, levando pessoas aí a situações difíceis. Então, essa posição do G7 que sirva de exemplo para os líderes mundiais, para que eles possam ver o mundo de uma outra forma. Um mundo onde todos possam participar e desfrutar de um sistema capitalista com sustentação. Está aí também, você comentou já, do FMI, não tenho que comentar sobre isso. Nós já vínhamos dizendo isso há muito tempo, a queda do PIB do Brasil, a queda do PIB mundial, e agora é só torcer para que a economia volte à normalidade e não deixe milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas sem renda, que é o que tudo indica que vai acontecer. Sueli, é uma notícia que chama a atenção do mundo. Distribuição de renda via comércio. Sueli. Está inspirado hoje, Miguel Daúde. Obrigada. Eu fico chateado em ver. Você já estourou o seu tempo, Miguel Daúde. Eu dou um elogio para ele, ele já acha que pode falar. Miguel Daúde, você estourou completamente o seu tempo. Está inspirado, mas está estourado. Boa noite para você. Amanhã, amanhã você desconta. Amanhã você desconta. Boa noite para você. Boa noite. 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 Boa noite.